Cerca de 400 pessoas, entre estudantes, professores e diretores, participaram da abertura do ano escolar da rede estadual no auditório da Escola Parque, em Salvador. Os alunos e a equipe pedagógica retornam às atividades e celebram os novos investimentos no setor. Já recebemos a mochila, já recebemos a camisa, agora só falta receber amanhã os livros. A escola também está bonita, está boa. Nós tivemos o cuidado de descentralizar, ainda no final do ano passado, cerca de 19 milhões de reais para todas as escolas da Bahia, para garantir que os diretores tivessem recursos para fazer pequenas arrumações de estrutura física, de equipamentos. Nós também tomamos providência no sentido da contratação de 3 mil novos professores e isso representa um aporte muito forte de recursos humanos na rede de educação. Estudantes de diferentes colégios, inclusive do interior, demonstraram os talentos em artes plásticas, música, dança e poesia. A fanfarra do Colégio Manuel Novaes também se apresentou no mesmo palco, onde Lui Muritiba interpretou canções em homenagem a Jorge Amado. Tudo para dar as boas-vindas aos alunos da rede estadual. Eu espero que esse ano seja melhor que o passado e o futuro melhor do que o de hoje. Quem também participou da abertura do ano letivo e agitou a plateia foi o cantor e compositor Magari Lorde. Efe? André, Efe? 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 Obrigado.